História diferente, aqui no Tribuna. Uma história inspiradora. Nós acompanhamos o setor policial, mas nós também mostramos pessoas que estão exemplo de tentar levar uma vida honesta. Numa cidade cheia de oportunidades, mas também com muitos obstáculos. Um rapaz que vende açaí, ele vende açaí na rua. Um dia, ficou lá, armou lá os esquemas, aquelas cadeirinhas e tal, a prefeitura não tomou nada dele, deixou ele trabalhar lá. Quando de repente, não chega cliente. Passou uma hora, duas horas, nem o cliente. Aí, o que ele fez para conseguir levar um dinheirinho para casa ou chamar a atenção dos clientes, quem conta para a gente, na tela, Carlos Oviedo e Igor Kramer. Este é o Ramão de 30 anos. Há três anos, o rapaz perdeu o emprego e na época com a esposa grávida de dois meses e com as contas para pagar, decidiu arriscar e empreender. Começou, como eu estava desempregado, como eu não achava, não tinha emprego. Eu estava na praça um dia, vi uma pessoa vendendo açaí assim, no meio da praça e me inspirei a começar a vender também. Ele então montou um pequeno escritório em casa mesmo, onde vendia açaí apenas para entrega. Só que as vendas começaram a cair e ele precisou achar outra saída. Daí eu decidi vir para a rua com o carrinho do açaí. Todos os dias ele sai de casa à tarde e vai até o ponto onde conseguiu para vender seus produtos, na Avenida Mário Filho. Nós acompanhamos o trajeto diário dele até o local. Aqui ele começa já toda a preparação para as vendas. Com o ponto, a situação foi melhorando aos poucos, mas não durou muito e nos últimos dias o movimento foi caindo. Até que na última sexta-feira o Ramon veio e montou o seu ponto, só que as mesas ficaram assim, vazias. Sem conseguir vender nenhum produto, o empreendedor decidiu então fazer uma coisa inusitada. Fez um apelo nas redes sociais. Na publicação, ele disse que não conseguiu vender nada, mas que estaria aguardando no local por clientes que quisessem tomar um delicioso açaí, finalizando a postagem com uma carinha triste. É, como eu já estava a tarde inteira aqui sem vender, sem fazer nada e mexendo no celular, então eu decidi fazer uma postagem. Eu postei se tinha urgente, se tinha pessoas interessadas em provar um açaí delicioso, que eu estava desde a tarde inteira aqui e não tinha vendido nada ainda. O que o empreendedor não esperava era que algumas pessoas se sensibilizariam com a mensagem. Uma delas foi o Marco, um empresário aqui da cidade que leu a postagem, não pensou duas vezes e foi até o ponto do Ramão para comprar de cara dez copos de açaí. O momento foi registrado com essa foto. Nossa equipe registrou o reencontro dos dois. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar da loja e quando eu deitei já, eu acabei abrindo o Facebook e eu vi a postagem do Ramão, né? Isso tocou no meu coração, eu me sensibilizei no exato momento e acabei vindo para cá sem pensar, já para ajudar o Ramão aí, que é um cara esforçado, um cara muito bacana. Só que não acabou por aí não, viu? Para a surpresa do Ramão, mais clientes começaram a chegar. Uma noite que começou mal, mas que terminou super bem. Isso graças à comoção de pessoas como o Marco, um empresário que tirou um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. A gente tem que sempre estar buscando formas de incentivar o empreendedor. O Ramão aí é um cara que está sempre na luta, então para nós é um prazer e eu faço apelo também para o pessoal aí sempre estar vindo comprar aqui o açaí do Ramão, que é um açaí top e faz o melhor produto de qualidade. E são atitudes assim que fazem empreendedores como o Ramão a não desistirem dos seus objetivos e seguirem em frente mesmo diante às dificuldades. Foi muito gratificante, estou muito agradecido até hoje, o pessoal comentando lá, a postagem bombou de curtida e o pessoal chamava um amigo ou outro e marcava outra pessoa para poder vir e fiquei muito feliz do pessoal ter vindo aqui. E como faz a diferença, né? Como incentiva? A pessoa está desanimada, você vai lá e fala assim, não, vamos lá, aqui eu vou levar. É coragem do rapaz, vou colocar lá, não vendi nada até agora. São coisas assim que através das redes sociais você consegue atingir seu objetivo, mas sempre com necessidade. São exemplos assim que nós temos que mostrar, sabe? O rapaz foi lá, postou e se deu bem, não é? Então, para você que está desanimado aí também, usa as redes sociais, sabe? Só que é o seguinte, você tem que fazer um histórico da sua rede social. Não pense que às vezes algumas pessoas vão só ver a sua postagem, sabe? E depois, ah, porque essa postagem me chocou. Tem gente que vai e vai conhecer um pouco o teu histórico. Já entra na tua rede social, daí de repente você tem algumas coisas que não agradam o público, você pode se queimar. Então, cuide, cuide. Rede social hoje é algo que realmente está na vida das pessoas e até influencia para conseguir emprego. Tem gente que vai fazer uma entrevista de emprego, você só deixa lá as redes sociais lá e as pessoas, antes de contratar, para saber o funcionário que vai trazer para a empresa, ela vê o que ela posta. Aí você vai querer ter um funcionário na sua empresa que só posta baboseira nas redes sociais, coisa que não tem nada a ver, que mostre de repente que se mina a violência, o ódio, a raiva. Não, né? Então, tome cuidado. Você é só a rede social. Então, fique esperto aí. Parabéns e sucesso a todos que sabem usar e essas pessoas que quando tem uma oportunidade incentivam um empreendedor como o nosso personagem de hoje. Nota 10. Vocês são bons.